Então deixa ele falando, meu mano, nós vai multiplicando pros trapos Gente, estamos indo lá na adega buscar drinks E o Fernando que vai dirigir Com carro de funerária Nós vai dar o rolê com carro funeral Acende a luz aqui de fora, cara, aí você tem que ficar acesa Cadê a chave da minha casa? Tá aqui Aí Aí, meu Gui, vai, vamo aqui Como que você entra num carro que não tem como saber o quarto? E agora? É touch? Eu botou Eu chego, eu chego Eu chego Meu Deus Vai lá, vem aqui, não vai dirigir Vai lá, abre lá Tem que abrir de lá Entra dentro do carro, não abre, Fernando Quando todo mundo entra, ele fica pra fora Você fica pra dentro do carro, não anda Falou aí, meu Falou Nossa, que cabeça do mano Nossa, 3kg de porta Deixa as duas acessas, hein Porque eu preciso gravar, isso Fernando vai dirigindo Senhor Jesus, vida Nossa, a gente já tá no carro certo Pelo menos Já tamo no carro certo, né Porque se morrer, eu tava no carro funeral Eu não quero Não vou mandar Eu falo lá com o cinto, vida Pelo amor de Deus Olha 3kg de porta Fecha aí, filho Nugget, só isso aí Meu Deus Ui, que safado Nugget de ontem, de semana passada Nossa Então Pede segura Pô, liga aí Liga aí Liga aí, patinha aí Pra ela Acende a luz, cara Você acha que tem um monte de nuggets, né Ela tá economizando até a luz Não gasta gasolina, não Você acha que tem um monte de nuggets, né Tem aqui a tijupa e molinha que tem Tem só um nugget Calma aí, que eu não tô gravando Porque eu preciso colocar o cinto Pô, o cinto é onde? O carro é blindado, é suave Se ele bater nos outros carros Os outros carros amados Se ele sair do carro, você não sai Gabriel, qual o código do blindado que você fez aqui? Pra funcionar lá Vem cá É a 5 da cinto? Olha Acende a luz da frente, pô Preciso enxergar vocês aí Vamos Não sabe o vídeo, que eu não tô chegando nada Eita, pô Quando você abre o cinto, o carro mete Quando você abre o vídeo, o carro mete Mano, é muito pesado o vidro Mano, é muito pesado o vidro Mano, que saca a roda Que do amor de Deus Mano, tem força de ficar afetando Mano, tem que pariu, mas eu não consigo Não chegar perto o rolando Tá, não deixa ninguém morrer Gente, mas se os vidros é blindado E deixa o vidro aberto Não adianta o vidro Tá tirando o vidro, né Por causa do feio de mão, é lá o botão Eu tenho que pisar aqui? Tem, não, pisar o freio O feio de mão é no pé? Meu Deus, meu Deus É bem a hora de eu sair Pisar no feio de mão aqui E agora? Você não soltou o freio de mão Mano, eu tô jogando no freio já Calma Aí Tem que pôr no D aqui Aperta o botão aí e vai no D Aí, mole Aí, baixou Vira tudo lá Vira tudo lá Afinal, aí puxa um pouquinho pra cima Olha o mole Ô, gostei desse freio de mão aqui Um gato de segunda Ó, tem que ir às duas por horas Tão um cabo de gasolina Olha pra frente, olha pra frente Não acelera, deixa aí numa baguela Eu não amo aqui, é aqui, né É pra direita, pra direita Eu não sei o que tá fazendo Eu não sei onde vai Eu só tô indo Não sei pra onde vai Não sei como é que fica Puta, tem um carro no meio da rua Agora, fodeu Isso, mano, seu bateria aqui Vai que tá aqui no código Do super blindado Bateria começa a flutuar Ô, tizão chapado, hein, mano Gente, a última vez que o Fernando Vem aqui em casa Ele caiu dentro do bueiro Mas eu tava no meu carro Fazendo dois dias Não, não cai dentro do bueiro não, cara Caiu sim Não É só a roda Meu Deus, só a lombada Não, não é brinada, nada Vai quebrar a lombada Puxa, é uma lombada por cada 10 metros? Esse carro aqui O outro, ó, tá passando a lombada lá atrás ainda Vai outra Vai passar lá atrás agora Vai outra lombada Esse carro aqui, ele só não é maior do que aquele ônibus safonado Bitrem, caminhão de cana Nossa, você tem agonia, vida Com o meu pai dirigindo Então você não sabe como é que eu tô aqui Ó, o Fernando vai estar no marcha Você tem que entender que esse carro aqui É só que... Não é você que coloca, né? É o Gabriel Então não tem problema Foda-se É uma lombada cada 5 metros Nossa, eu quase perdi a placa do Peugeot a primeira vez que eu tava dirigindo Tem que falar de mim Olha só Não pode atravessar a minha frente não, que eu não consigo frear Cuidado que esse carro é blindado, tá no código Super blindado, tá no código, tá no código Os caras devem estar achando bem Faz o código dos carros flutuando quando é tocado Lembra? Lembra que o Leandro fazia? Só relar no arco aí, ó No arco E sai flutuando pra cima assim, voando igual o no Harry Potter Não, mas relar não No relar não, senão o carro explode, fica quebrei nada O Gabriel queria subir em cima da minha calçada Eu falei, não, vai quebrar minha calçada Pelo amor de Deus O carro 3 toneladas? 3 toneladas de carro, mano No dar Acabou a gasolina? Capou Ih, o lixeiro, fodeu Deu, 3 horas aqui embaixo 3 horas Mano O chinelo é lixeiro Ele vai fazer a volta, mano Vai pegar a caçamba ali Tá, entra aqui na direita aqui, ó É É, entra, besta, vai sair lá Vai sair lá aonde, aqui, essa saída, cara É, não vai essa saída, não Pode entrar Não vai dar pra fazer a curva A ré é muito grande Nossa, o cara parou Foi, foda-se 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 Olha o feito Aquele poitão vai passar o secreto do recorte É, vamos dizer, isso aí Pode ir, é, que tá habilitado Será que vai ganhar o campeão? Vai chegar lá dentro Pode ir, vai, vai, caralho Pode passar Ai, meu Deus Vixe, acabou a gasolina caindo Acabou, acabou a gasolina Vixe, marinha Nossa Olha o conteúdo desse nesse tanto ainda Tá buando, né Tá igual o carro do pica-pau Tocindo Sem gasolina Ih, olha o Patrick, com o pirril A polícia corre Meu Deus Não, não pode acelerar lá Não, acelera agora não Pelo amor de Deus Isso é um buraco, sim Fernando, mas se você ficar pisando por etapas no acelerador Gasta mais ainda Não, mas o carro, assim, seis toneladas Eu tô acostumado a dirigir um Corsa Não a Kombi Não a Kombi Não a Kombi Um caminhão do meu país Dez marchas Ai, caralho Ô Diz caí, 4002-8922 Vê se funciona Clica aí pra ver se vai Olha lá, mano Meu Deus Que elas tão andando igual no GTA, assim, ó É muito ruim Esse vídeo aqui é só o Fernando dirigindo o carro do funeral Não, não Chegar lá na década, nós tiramos a foto do Fernando na frente do carro E a capa do vídeo vai ser Meu amigo dirigindo o carro do funeral Só que lembrando É só durante o problema Um beijo Tá esperando? Tem mais problema? Ai, meu Deus Meu Deus Antigamente tinha o Yudi cantando Não foi dessa vez Mas olha só Continua tentando, tá bom? Só que lembrando É só durante o problema Tá tendo ainda isso aqui? Tá, só durante o programa, besta Mas se eu continuar tentando agora Eles te atendem quando der oito horas da manhã Meu Deus Cuidado, vai quebrar a calçada Não tem boeira aqui, cara Olha, para, Fernando Ai, que agonia Sendo que ele vai subir o degrau Meu Deus Põe no N Põe no N Segura no freio E aperta ele de mão Não, tô segurando já O carro tá andando, né, cara? Falta o freio Falta o freio Lembra do carro se o Gabriel foi embora sozinho Porra, né? É o Transformer É o Bobo B, cara Tá andando no Bobo B Tem que apertar Pra cima, baixo Direito, pra cima R1, R2 L1, L2 Aí, ó Nossa Senhora Tá voando Deixa eu tirar aqui o cinto Você veio sem cinto gorda Eu vim Você é muito radical Ai, que confiança, hein Confiança Obrigado, 3kg de porta Deixa eu ajudar Tem 4 caiques de porta aí Puta, não tem carval Mentira Aí, ó Vem aqui, Fê, tirar uma foto aqui Carro funeral Vai, vai Não tem que ser na frente, né? Não é, porque é assim Vai mais pra trás Pra que eu faço a montagem de funeral aí Vai sair na capa, vocês Caiu, alguém caiu? Não tem que falar, você não vai gastar gasolina, porra Não, carro nem assenta Meu Deus Chegamos aqui agora Na casa do Gabriel, no cativeiro Olha, o paciente também Olha, a polícia Olha, a polícia, a polícia tá vindo Aí, ó Pegou aqui É o sabiado, você tem aí, né? É o que protege a água Aí Cara, vocês não vão comprar o X-Maconha pra nós? Não, o X-Maconha não tá lá Aí, agora é tudo loja, hein? Eu quero essas lâmpadas Diga o Deus Essas lâmpadas, eu quero essa mesa Ó, só vou olhar pra levar Aí, ó Só isso aí, tá bom Tá fome? Aí, ó Dá pra fritar um ovo aí Você tem o carro funeral E tem a máquina do tempo aqui, ó Vou apertar agora, a gente vai pra 2001, vai Falando, falando Bota pra 2001 Como é que hoje, que eu vi logo, como é que eu acho feliz, mano? Olha, tá gafitada Olha, tá vendo? Eu comprei, mano Vai ver, o Fernando também tava mexendo na sala Deixa as coisas lá em casa, lá Eles vão roubar, ó Deixa as coisas lá em casa Anota aqui, ó Anota aqui, ó É meu Você fica Você fica Dando liberdade pra esses meninos É meu Pois eu vou levar embora pra minha casa Eu vou fazer a contagem Anota aqui Essa menina gastou 300 reais de princesa do Max Vocês tão roubando dela Na minha época, pra comprar um desses Era 500 reais um lanche Caralho Dá pra comprar agora só o bagulho Mas agora é 500 reais só o... Com a calça de anjauro de 15 anos Custa mais de 300 reais Vamos embora, cara Olha o Kaique roubando um carro de carro Olha o Kaique roubando um carro blindado Entra aqui pra ele falar um negócio, né? Sem zoar Vamos pegar o carro do Gabriel emprestado E vamos mandar dele pra funeral Vamos, cara Vamos Eu tenho maior Eu também Funeral, funeral tubarão Funeral drinks É, nós colocamos o carro É, nós colocamos o funeral no capô Nos vídeos, colocamos as cruz E no... E eu coloco o número dele E vamos comprar um caixão pra qualquer um desse Eu tô? Eu sei legal fazer agora, no Halloween, né? Qualquer coisa Não tem dinheiro Qualquer coisa Aí pega um caixão que tiver ela falando Sobrando Que horror Isso é o Antônio Você vai abrir, não? Olha a Samira, contando Ela compra pra... Samira compra pra deixar dentro do saquinho assim, fechado Ele sabe quanto é custando isso daqui no Mercado Livre? 300 reais Ó Tô bom vender? Não fala não, Bê, você já roubou uma Aí já compra Roubou nada Bicho que... Eu vou te ajudar Como você comprou? Filha da puta, roubou mesmo Você comprou o que? Só peguei mesmo, não peguei dois É, só peguei dois Você não roubou não, né, ô seu porra? Você roubou mesmo? Roubou Nossa, é uma droga, meu irmão Eu mordei, mano Eu mordei, mano, que era um doce É a chave do carro É a chave do carro Foi assim que dirigimos o carro funeral pela primeira vez, gente E ninguém vai comer nada Rolê noturno Atrás de comida, só botamos um garvão Vamos ter que comer a pera Vamos ter que caçar a pera Meu Deus